Difícil dizer o que sinto, mas fácil mostrar meu amor Você tem um jeito esperto, que me ensina a caminhar mais longe Que me inspira a caminhar no bem Ei mãe, vou te dar um abraço abertado e mil beijos estalados Ei mãe, vou te dar um abraço abertado e mil beijos estalados Difícil dizer o que sinto, mas fácil mostrar meu amor Você tem um jeito esperto, que me ensina a caminhar mais longe Que me inspira a caminhar no bem Ei mãe, vou te dar um abraço abertado e mil beijos estalados Ei mãe, vou te dar um abraço abertado e mil beijos estalados Ei mãe